Pessoal, eu falei lá, a Dona Cida não para, nós já chegamos aqui, é próximo aqui da chácara da Dona Cida, aqui da Cleusa, e ela está aqui. Tudo bem, Dona Cida? Oi. Tudo bem? O senhor está bom? Graças a Deus, tudo bem. O senhor veio descansando? Vim no sábado, né? É, ah, não tem jeito não, eu não... parece que tem uma coisa que faz eu correr. E agora que a senhora não está buscando lavagem na cidade mais à distância? É. Está indo no caminhãozinho, aí o senhor tem que arrumar outra coisa para fazer, não é, Dona Cida? Tem que arrumar uma coisa para me ocupar a cabeça, senão eu fico doente, não tem jeito. E é assim que o senhor se sente bem, Dona Cida? É assim que eu sinto bem, ficar quietinho trabalhando. Assim o senhor esquece as pobremeiras? Ah, eu esqueço, aí é um montão de esterco, esse monte de esterco aqui, eu pus aqui para apodrecer, e aqui eu enchi de mandioca. A senhora já plantou aqui, então? Não, aqui está tudo cheio de mandioca. Olha que beleza! Nossa, que judeia! Sério? Ela adora cajinha judeia! Você sabia disso, Cleusa? Ela gosta, tem que picotar ela, sabe? É. Então se der a verdade que se tirar o miolinho de dentro da mandioca, não dá aquele... Aquele... Aqui! Aquele fiozinho? Aqui! Aí, ó! Tá! Olha, saiu lá, ó! Aí, ó! Aí ele faz desse jeito. Aí, ó! Aí eu ponho essa, ó! As brotas aí, ó! É aqui que sai o broto! É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui... E onde você bateu tu sai no leite, né? É! É! Agora eu ponho uma de cá, a outra de cá. Essa aqui cortou um pouco, porque ela tem muito, vai sair um, dois, três, quatro, vai sair quatro brotos, ó! E é diferente uma da outra aí, não? Não, é igual! Igual? Só que essa aqui é o fundo, e essa aqui é a ponta, por isso que são diferentes, ó! Essa aqui, ó! Aí, ó! Pra ver! Essa aqui são o crarimbo, que é a ponta! Por isso que essa é o crarimbo, essa aqui são o verdinho, que é embaixo, ó! O fundo! Aí, pra ver! Aí eu ponho assim, jogo terra, ó! Ah, tá! Não jogo muito, não! Assim, eu jogo um pouquinho, aí depois eu jogo um pouquinho terra, ó! É diferente, porque quando nós plantávamos, nós fazíamos aquelas covonas lá no fundo, e... Não! Demorava! Não, não! Ficava ruim pra arrancar, então é por isso que nós... Aí não dá mandioca! É? Não! Tem que ser pro riba do chão, assim, não dá mandioca! Aí depois que chega a terra! Ah! Que covão fundo! Aí depois que ela nasce, que aí... Aqui! Aqui é a terra dela de cá, e aqui é a terra... Aqui ó que montão de terra dela pra mim, pô! Aqui ó! Aqui ó! Depois que ela nascer, aí eu venho aqui assim, ó! Aí eu venho aqui assim, fazendo assim, ó! Desse jeito! Depois que ela nascer tinha bonita! Aí eu pego assim, jogo no pé! Aí chama coroar, né? Não, eu jogo no pé delas! Aí eu ponho pouquinho a terra, desse jeito! E vai... Daqui a debuta, mande uma cona grande! Aí eu plantei mesmo, aqui tá tudo cheio! E que mais você vai empratar aqui, Dancido? Eu plantei de tudo! Prantei a broba! Prantei de chino! Aqui ó! E eu tiro a chinela! É! Eu não gosto de ficar carçada de chinela! Aí só põe... Hoje só tá com chinela da mesma cor! Ah, mas a outra tá ali, Dancido! Pessoal, ela tá com aquela ali, uma outra, tá aqui ó! Aí ó! Vem cá! Deixa a chinela aqui! Até a hora que eu vou embora! Deixa a chinela! Ficou bonito tudo! Ficou bonito aí! Nossa! Aí pra ver tá tudo! Esse aqui foi tudo arrancado de mão! Porque eu fiquei com medo de lavar a terra aqui ó! Ah tá! E a churrada correr aqui, né? É ó! Aí pra ver! Ah tá! Pessoal, a chácara da Dona Cida é do outro lado ali, lá embaixo lá, né? Lá onde nós estávamos lá! Aqui! A Cris tava lá gravando! Essa aqui é a cova de abroba, quer ver? Essa aqui vai crescer! Ah! Aí... Essa aqui vai nascer, ela vai nascer assim! Quer ver? Ela vai nascer desse jeito, a abroba assim! É... Dois pernas! Ela vai nascer assim! Por quê? Olha, porque eu troquei a... Ah! Ela vai nascer assim! É quatro pé que tem! Ela vai nascer! Aí vai cruzar! Vai! Aí uma rama vai pra cá e a outra vai subir pra riba! Aqui ó! Uma, duas... É! Duas, três, quatro! Aí uma... É! Duas ramas vai pra baixo e duas vai pra riba! Se ela for tudo pra um lado só, aí vira que é multidão, não dá abroba! Aí duas abroba vai pra baixo e duas vai pra riba! Aí cê tem que cruzar! Gente, deixa eu explicar um pouquinho! Deixa eu explicar um pouquinho! Se não, ela não vai saber! Pessoal, Dona Cida é sempre uma aula de tudo! Eu considero essa mulher muito sábia! Não é à toa que eu falo a rainha do nosso canal! Eu morei na roça quantos anos, plantei abóbora, mas não sabia! Desses macetes não! É bom a gente ir aprendendo isso! Quer ver? É! Olha aqui! Eu pranto um punhado de abroba aqui, né? É! Aí se eu não souber plantar, vai tudo pra baixo assim a rama! Vai tudo pra baixo assim! E vira que anarquia não dá abroba! É! Aí eu ponho bastante, cada aqui tem três, tem quatro abroba! Então, essa aqui vai pra baixo, essa aqui vai crescer, vai pra baixo! E essa aqui, e essa aqui vai pra riba! A rama, a rama ela vai aguentar subir aqui pra riba tudo! E essa aqui vai pra baixo! E essa aqui vai pra riba! Então duas ramas vai pra riba e duas vai pra baixo! Aí elas cruzam! Não! Fica longe ou da outra! Uma fica lá dentro da outra, fica aqui, desce aqui tudo! Ela vai descer nos meios da mandioca! Ah, tá! Aí eu faço desse jeito que as abroba! Vai pra riba e vai pra baixo assim! Aí enche aqui tudo! Agora eu chego, jogo um punhado de abroba, um punhado de semente aqui! Ela nasce tudo, vai tudo pra baixo! Vira que basta um meio de abroba não dá nada! E a melancia e o pepino, pode plantar junto? Pode! A melancia e o pepino? Não! Pra plantar junto não! Aí é a cova da abroba! Aqui é a cova da abroba! É! Agora eu vou explicar como é que... Aí eu tenho semente bem riba! Aí eu vou explicar como é que é que vocês tem que fazer! Porque se não souber... Se não souber plantar ela vai pra um lado só! Vai pra um... Aí não vira nada! Não! Vai tudo pra baixo lá! Não vira nada! É! Eu vou ensinar um pouco como é que você tem que plantar sementinha! E olha que legal! Olha essa abobrinha! Olha essa abobrinha! Ela já tá nascendo aqui! Já! Ué! Que abóbora que é essa nascida? Essa aí é de pescoço! Lá tem outra! Que você fala menina? É! Não! Essa aí é gigante! É gigante! Aí tem uma carreira de pedra! Para que que tem? Para ir pra baixo! Nossa! É bastante assim! Tem que olhar pra gente não pisar! É! Olha que legal! É isso! E pra que que tem essa carreira de pedra aqui? Só pra fazer a... Ah! Eu sei que tem isso pra fazer a trilha! 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 É! Mas se é verdade que quando a abóbora tá nascendo se mostrar com o dedo não dá? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver! Não? Pode mostrar com a mão! Pode mostrar com o pé! Pode mostrar com a cabeça! Pode mostrar com a cabeça! Pode mostrar de roupa! Se quiser! Sem roupa! Pessoal deixa eu mostrar! A... A... Isso aqui é a moreira né? É! Aí é a moreira! Pessoal amora dela! Que jeito que é! Só que não serve pra comer não! Ó! Aqui é a moreira! Ó! E esses dias eu tava gravando o pessoal falando que você não comentou sobre a cigarra! Olha! Como é que o barulho da cigarra! E tá uns dias gostosos de chuva! Graças a Deus né Nascido? É! Aí a minha broba! Olha como é que já tá grande! Aí ela! A senhora mandou uma rama pra cima e outras pra baixo! É! Só que ela tem! Aí que a creusa deu! Foi tudo pra lá! Que que é isso? É! Maracujá! Ah! Maracujá! É lindo! Bão! Aí a carreira de abroba ó! Ela vai de tudo quanto é gente! E ela dá porque eu corto! Também corta a ponta né? Sim! Muito legal! Viu! Gostei daqui! Já trouxe o esterco né? Já trouxe o esterco né? Pra pôr ali ó! Trouxe aí ó! Já tem água lá pessoal ó! Já tem a água lá! Torneira! Olha que legal isso aqui! Legal esse lugar! Tá tá? Ficou muito! Olha que abraça bonita! Tá ficando bonita né? Tem que gostar! Tem que dá uma cena bonita também ó! Quer dancida? Fala Prita, agora a criança vai falar do desafio! Não! Ela quer desafiar você! É!? Como que é o desafio? Que eu não entendi direito! Ó, não vai desafiar, pra você ensinar o pessoal de casa que tá assistindo nós e gosta do nós, que jeito que eles tem que fazer pra ir pra baixo e subir pra cima. Pra não estar abóbora, é? É, a abóbora tá aqui, eu ando com a abóbora na mão. A semente? A semente. Aí a Cleus que vai gravar isso? É, mas vai ter que ensinar o povo agora. Mas será que eu consigo, Cleus? Ah, tem que conseguir. É? Você já me mostrou ali como é que era. Plantar abóbora eu já plantei, mas de cruzar assim não... Não, mas será assim pra gravar? Tem que ser ativo pra plantar. Vamos ver se é a nossa semente ali, eu vou plantar ali. Agora, aí pra você ver pra falar, não sou de mentira não. Eu sou de contar a verdade. Se eu falo que eu ando com a semente na mão, que é porque eu deixei ela aqui. Agora o anjo português vai ensinar vocês a plantar abóbora. Pra ela subir pra arriba e descer pra baixo. Tá feito? Tá feito. Segura aqui, Cleus, vamos lá. Deixa eu fazer, eu faço a cova. Vamos lá, eu vou... Deixa eu ver se eu muxar a barriga aqui. Muxa a barriga, arruma a galfurina. Quer o chapéu? Não, acho que ficou bom aqui. Dona Cidra é demais, né, Jair? Vamos lá. A senhora quer que eu faça a cova também, não? Não, eu faço a cova. Olha, família, eu arrumei uma pessoa, mas vai ensinar vocês pra... Vai ficar lindo. Tá cortado. Tá cortado o pescoço. Deixa eu mostrar aqui, que aqui você movimenta, ó. Aí. Aqui, ó. Nesse botão de cima, de cá, pra lá, pra cá. Aí. Certinho. Agora ficou pertinho que dá uma cida aqui, pessoal, ó. Agora o anjo português vai ensinar vocês a plantar a broba, pra ir pra baixo e subir pra riba. Vão pro vídeo? Vão pro vídeo, pessoal. Agora vão virar... Vem comigo. Vem comigo. Esqueci, vem comigo. Vem comigo. Eu vou fazer aqui a cova, aqui. Olha aqui a broba bonita. Depois vocês vão marcar, viu, Cleus, esse pé de abóbora aqui, é eu que vou plantar. Vamos ver. Vai ver, vai encher isso aqui tudo. Vai ser a melhor abóbora que vai nascer aqui. A melhor cova. Melhor cova. Tá pegando direitinho aí, né, Cleus? Tá. É que você mexe no joystick aí, ele... Ah, isso aqui é uma cova de abóbora? Uhum. Rapaz, vai fazer com esse buracão, é isso que eu tô falando, ó. Não. Agora, eu acho que por causa da chuva tá bem macio, né? Se fosse uma terra seca, não fazia fácil, não. Aí, ó, não pode jogar a terra no peito dela. Eu acho que eu sei que jeito que faz isso. Quer ver, Cleus? Vou mostrar pra vocês aqui agora, pessoal. Como é que vai ser plantada essa abóbora aqui? Você já viu o nosso verde? Não vi. Ah? Não vi? Você não sabe o nosso verde? Não, eu vi a senhora limpando, mas não vi plantando, não. Não. Aqui, ó, ele vai ensinar vocês. Plantar abóbora. Aí, abóbora. Ele vai plantar pra subir pra rio e vai plantar pra subir pra baixo. Quer ver, pessoal? Deixa eu ver. Ó, eu acho que eu sei o macete. Quer ver? Deixa eu levar bem pertinho ali pra eles verem. Acho que vai pôr a broba em que... Dona Cleus, ah, pessoal, vai aqui, ó. Aí, Cleus. Tá pegando, focando bem aqui? Tá. Então, olha, ó, eu acho que é assim, ó. Se as sementes têm esse biquinho aqui, é onde vai nascer. Então, eu vou pôr uma pra ir pra cima e outra pra baixo. É isso, Marcelo? Vamos ver aqui, pessoal. Vem cá, vem comigo. Aqui, ó. Ele já assistiu o meu vídeo. Não. Aqui, ó. Essa aqui, eu vou pôr ela pra ir pra baixo. Ó, essa aqui. Então, o biquinho, pra baixo. Essa aqui vai pra cima. Então, o biquinho, pra cima, ó. Tá vendo, pessoal? Essa aqui também, uma pra baixo. Tá vendo? Ó. E essa aqui, uma pra cima. Não, mas não é assim. Eu acho que é mais assim, ó. Assim, ó. Vou pôr aqui. Que é melhor. Viu? As de baixo. Aqui, ó. E as duas de cima. Vai cruzar aqui, Dona Cid, ó. É isso, Dona Cid? Cadê? Ela tem três descendo e duas subindo, ó. Será que é desse jeito mesmo? Não, então não põe a mão, não. Você já fez. Tá bom. Ué, eu não pus a mão. Vou dar parabéns pra ele. Olha, mostra pra mim. Só ver. É. Ô, família. Parabéns pro anjo português. É desse jeito mesmo? Ele não sabe nem pegar na coia pra comer a bromba. Dá parabéns pra ele. Tem nada a ver? Tem nada a ver. Ah, eu pensei que era isso, gente. É. Não? Então você senta de lá e eu vou te ensinar. Vamos ver. Eu pensei que o biquinho é igual o ovo. O macho é... Não, não. Olha aqui pra vocês verem. Põe aqui bem perto pra ensinar ele. Aqui, ó. Aí pra vocês verem. É o contrário? Ele tem que virar. Ele tem que fazer assim, ó, pra vocês verem. Desse jeito. Esse aqui, ele tem que ir pra rio. Tem que pôr assim, ó. Aqui, vai nascer aqui. E o coio daqui vai pra baixo. Esse aqui, ele tem que pôr aqui assim, ó. Longe. Aqui, assim. Esse aqui, vai nascer... Aqui, ó, pra vocês verem. É o biquinho, ó. O biquinho. Vai nascer aqui, ó. Vai nascer aqui a raiz aqui. E ela foi aqui. Vai pra rio. Esse aqui que tá com o bico pra baixo, a rama vai pra baixo. Esse que tá com o bico, o cubiquinho pra riba, a rama aqui vai pra riba. E essa aqui, ó. É. Que tá com o biquinho aqui. Vocês tem que pôr assim, ó. Desse jeito. A raiz aqui, a raiz vai nascer aqui. E aqui, aqui que vai nascer a rama. A rama vai ter que deitar pro riba da raiz e pra baixo. E essa aqui tem que ir pra riba. Aqui, se for pra riba... Aqui, se for pra riba, vocês tem que fazer assim, ó. Desse jeito, ó. Vocês tem que pôr longe. Aqui, se não pode pôr perto. Vocês pôr amontoado, porque a montoeira não dá. Vocês tem que pôr assim, assim e assim, ó. Desse jeito, ó. Aí, 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 depois vocês enchem aqui de coisa errada. E essa aqui sobrou, Nascido? Essa aqui, essa aqui a raiz vai nascer. Essa aqui a raiz vai nascer aqui. Aí, aqui a raiz que nasce aqui, aqui a rama, ela vai fazer assim, e pra baixo. Essa aqui vai... Essa aqui nasce daqui, e essa aqui a raiz vai nascer de cá, ó. Essa raiz vai nascer de cá, e essa raiz vai nascer do lado de cá. Aí, vai pra riba. A rama vai pra riba. Essa aqui a rama vai pra baixo. Essa aqui, ó, lá que jeitinho, ó. Cubiquinha pra baixo. A raiz vai nascer aqui, a rama vai nascer aqui, vai pra baixo. E essa aqui vai pra riba. E essa aqui sobra? Sobra. Não, é só... Eu vou pôr essa aqui só pra você ver que tamanho que vai ficar esse pé de abóbora. Vou plantar ela aqui, pessoal, isso aqui, ó. É, então deixa eu tampar. Deixa eu desafiar, Nascido. Aí, eu vi o vídeo, pessoal. Eu vi o dia que eu estava plantando aqui. Eu acompanho, ó. Isso aqui ele errou um, ele pôs pra baixo. Pôs pra baixo. É, pôs cruzado, assim. Ele errou. Tem que ser em fileira, né? Tem que ser em fileira. Ah, tá. Pra que... Não é embolorado. É em fileira. Você tem que ser em fileira. Ah, tá. Você viu, pessoal? Plantar abóbora tem ciência também. É. Não é assim, encavalado, assim, não. Você tem que plantar assim. Aí, você tem que plantar assim, ó. Desse jeito. Esse aqui vai pra baixo e esse aqui vai pra riba. Esse aqui vai pra baixo e esse aqui vai pra riba. Desse jeito, ó. Eu tô vendo aqui, tem muitos pés de abóbora aqui. O que o senhor vai fazer com esses pés de abóbora? Pros porcos? É, pros porcos. É? É. Então, deixa eu guardar isso aqui que eu vou plantar mais. Esse aqui é... O que eu plantei, é... Mandioca nascendo? É, mandioca nascendo. Aqui, pessoal, pés de mandioca, onde ela vai nascendo, como é que é, ó. É, aqui tem aquelas pedras de tirar fogo, ó. É, ó. Isso aqui, você bate uma lima nela e sai fogo. Aquela lá deu muita rama. Nasceu muito. Nossa, que monte isso, hein? É. Aí, aí, pra não dar muito, sabe como é que eu faço? Pra não dar muito, eu rumo, eu trago um tanto sacolinha de prástico, sacolinha de mercado, aí, aí eu abro assim, visto assim, nela e jogo terra, pra nascer certinho. Ah, tá. É pra que é pé pequeno, cheio de gominho. Bom que a senhora, a senhora tá cuidando aqui, pra não... É, o cara não vem aqui mesmo, difícil vir. A senhora já aproveita, né, Dona Cida? É. Olha que legal que é essa chá, aqui, pessoal. Pessoal, isso aqui é pepino, ó. Tô no carreadinho, igual a Dona Cida falou. Agora, vamos ver quem... Ele também cruza, Dona Cida, pra baixo e pra cima? Cruza, pra baixo e pra arriba. É pra cruzar que é o fio. Pessoal tá enchendo laje ali próximo, né? Nas conversas ali. Os que são os mais velhos. Os mais velhos. Os que já faz tempo que a senhora plantou. É, os mais velhinhos. E é pé de furatacha. Por que a senhora não arrancou aí, Dona Cida? É, porque eu gosto de arrancar pra levar pro porco meu, o porco gosta. Ah, é? É. Ah, então... Isso aqui é o furatacho, pessoal. As bolinhas dela ali, ó. Pô, come então o furatacho. É, aqui, minha sementinha tá nascendo, ó. E a senhora já comeu salada de furatacho, Dona Cida? Já. Eu não sei se eu já perguntei isso pra senhora, porque tem gente que fala que faz salada, mas tem outros que falam, não, isso aí não pode comer. Não, pode comer, né? Tem problema, não? Não. Aí, pra ver o montão que eu fiz, isso aqui é pudequeira. É pra fazer esterco orgânico. Aqui por baixo tem muito esterco de vaca, ó. Pra... Não... Pra acudrecer aqui. Pra me espalmar aqui tudo. Aí vai virar cortura aqui, ó. Porque eu... Tu quando tem coisa que eu arrumo, eu jogo aqui, ó. Você plantou mamão também aí, Dona Cida? É, aqui é da Bande Ribos Mamão. Aí, ó. Cleusa, aquele dia que você falou lá do Cauê, o pessoal foi bem solidário com você. Como é que ele tá, Cleusa? Ainda não melhorou 100%, não. Mas graças às orações que vocês aí de casa fizeram pra ele, ele deu uma boa melhorada. Só que essa semana ele perdeu o avô e como a gente mora aqui na roça, o avô paterno dele. A gente mora aqui na roça, não veio nenhum familiar avisar. E a gente foi descobrir, já tinha sido feito o velório, já tinha terminado tudo. E ele veio a saber depois. Que já tinha sido sepultado? Já tinha sido sepultado. Aí, voltou a tristeza, reviveu tudo a perca do Belo, né? E ele gostava muito desse avô dele. É. Você falou que o Belo, ele tinha ele como um pai, né? Isso. Que foi daí que você acha que partiu esse problema dele? É, esse problema foi mais pela perca do Belo. E agora, quando ele tava melhorando? O avô dele, que ele gostava muito também, se foi e ele não ficou sabendo. E como ele não tava bem, ele não tava tendo contato com o avô esses dias agora, né? É, ele tava só em casa, ele tá fazendo aulas online, né? Nem pra escola ele não tá indo. É. E tá fazendo o tratamento direitinho? Tá fazendo o tratamento, tá com os medicamentos e a gente continua em orações também, né? Porque o remédio cura, mas a oração também é um remédio, né? Nossa, oração aí. É a cura espiritual, né, Cleusa? A gente tem que trabalhar bastante o espiritual da gente pra que não abale muito o psicológico. Porque quando a gente tem uma pessoa em depressão na família, se a gente não tiver um psicológico forte, um psicológico bom, se a gente não tiver preparado, a gente não sabe lidar com a situação, né? Abala muito a gente. Mas, graças a Deus, tá indo tudo em paz. E agora o meu filho que morava em Coqueiros veio também. Veio e tá fazendo companhia pra ele, então tá sendo bom os dois juntos. Ah, ele tá morando aqui com vocês agora? Tá, ele voltou pra morar comigo até resolver os negócios da... Porque ele pediu o acerto de conta lá, ele vai resolver esses negócios do acerto. E já vai tá trabalhando aqui por perto. Pra fazer companhia pro outro filho meu. Como é que é a dancida? Ué, que bonito que tá o pé de... Eu vou plantar bastante aqui, eu cozinho pra tratar deles. Parece no pé de alface, hein? É, e que bonito é o outro, grandão. A senhora cozinha o mamão pra tratar dos porcos? É, eu cozinho o mamão. Pessoal, eu falo sempre de cogumelo, ó. Olha como é que tá isso aqui, o montinho. Ele nasce aqui na... No esterco de vaca. É, ó. Cogumelo. Mas isso aqui não é aquele que te comer, não, pessoal. Isso aqui faz mal, ele é... Veneno. Veneno, né, dancida? Se comer, é... Já era? É. Depois não vai ver o vídeo, se não comer, tem veneno. Quem comer não vai ver o vídeo. Tem que assistir ao ruim, curtir. Curtir, compartilhar, né, dancida? É, não falta nem sair, não. E a abóbora que plantar aqui, na hora de colher, você pode parar a condição lá embaixo e rolar daqui pra lá, né? É, é. Que maldade. Mas não é, ela vai... Eu acho legal esses terrenos assim. Fazer uma casa aqui, ó. Igual vocês fizeram lá. Imagina, dá pra ver tudo. Essa aqui vai pra arriba e pra baixo. Igual a senhora fez lá. É, igual a senhora, encarreadinha. Pra arriba e pra baixo. Ah, até as folhinhas eu mostro, né? Porque é uma pra lá, outra pra cá, ó. O que mais a senhora plantou aqui, dancida? Cana. Cana? É pra levar fechão pra tratar dele. Você já ouviu falar que a cana ajuda a porca a ficar no cio? Eu não sabia, não. É, fiquei sabendo essa semana também que eu gravei com o São Tom e Toninho. Ah. Aí ele falou que a cana, maceta ela assim, bate e dá pra porca, ela fica no cio rapidinho. Isso. É como um estimulante, foi? Aí, pessoal, vou assinar de novo, ó. Um pra cima e um pra baixo. Eu falei lá porque eu vi o vidro. Não, mas essa aqui é pelo contrário. Então, é. E não presteu atenção, que é até o contrário. Que jeito você fala? É que, ó, essas aqui vêm pra cá. E essa aqui vai pra lá, que eu quero que sobem que dá as pedras e vai na cama. Se eu explicar o pessoal de casa, pra eles falarem que não tá muito engaiolada. Essa aqui vai pra cá. Essa vai pra cá. E essa aqui não pode tirar ela, que ela vai pra cá. E essas aqui, ela tem que ir pra cá. Essas aqui vai pra cá. E essas aqui vai pra cá. Aí vai ficar assim. A senhora plantou o cano ali? Prantei. Ah, já tá nascendo, é. Aí a senhora quer que a abóbora vai no meio do pé de cano? Ela vai bater aqui. Ah, tá. Essa aqui também é a abóbora que eu plantei agora. Aqui é a cana, ó. Aqui é a água, pessoal. Já tem uma torneira com água aqui, ó. Eu arranquei pra plantar ali. A terra tá boa. Tá excelente, né? Aí a senhora fica o dia inteiro aqui, Dancida. Não. Eu venho cá só um pouco, eu vou pra lá. É. É. Eu venho cá só um pouquinho, pô, eu vou pra lá. E pra cá só faz um trabalhinho aqui? É. Trabalho aqui de cedo até meio dia, pô, eu vou pra lá. Limpar a chiqueira, fazer as coisas pra lá também. Aí eu limpei as bananeiras, ó, pra ficar bonito. Agora aqui eu arranquei tudo de mão. Aqui não foi capinado, não, assim, ó. A senhora falou que foi de mão pra não dar erosão, né? É, não. É pra não ficar lavando. É. Bananeira aqui que ela limpou também, ó. E encher o desterco ali, ó, de vaca. Pra que a bananeira venha forte. Como é que é, Cleus? Formiga bonita. Aí é a feiticeira, né? Eles falam que essa formiga aqui é a feiticeira, pessoal. Olha como é que ela é, ó. Formiga rainha. Ó. Antigamente, quando nós já era moleque, nós aprendemos que essa formiga aqui, ela é feiticeira. Se ela morder, eu vou te contar. Isso que é pior do que é um... Ó. Ela é toda colorida, né? A guabinha começando aí, pessoal. Tem uma maior, né? Hã? Tem uma feiticeira que é maior do que aquela ali. Tem. O que que você achou aí, Cleusa? Um casal de lesma namorando. Um casal de lesma namorando? Ela, ó. É. O... O tá só dormindo, né? De conchinha. É de conchinha. Não, não é de conchinha, não. Uma de fênixão. Passou a noite certo ali e tá. Ficou de boa. Nossa, você vai ficar mais aí terminando de arrancar aí? Vou arrancar mais um pouco. Então tá bom, vou. É, senão eu convoco o muro. Eu não gosto de colocar o muro. A chuva vem, arranca o muro. Vai fazendo o que? Buraco na beirada, né? Ah, não gosto. Arranca o muro. O muro cai. Tá certo. Não é meu, né? Se fosse meu, eu fudido, né? Eu fiquei inchado, mas não é. É. Aí já vai arrancar até ali? Até na divisa, arranca tudo. Vai arrancar a mão um pouco de mata então, Nascido? Arrancar a mão um pouco de mata, assim, ó. Aí, ó. Só tá lá de fora, que é... Arrumar tudo derrumado. Deixar bonito, né? Não é bonito. Nossa, então deixa um abraço pro povão aí. É, pra quem tá assistindo o nós e gosta do nós, então, um beijo carinhoso, um abraço e um sábado lindo pra todo mundo que tá assistindo o nós. Sempre eu faço oração, não esqueço das pessoas de casa, pra Deus proteger eles, livrar do mal, de todo perigo. A pessoa que fala de vir aqui em casa, eles viram pra vir pra casa, que eles não perdem de lugar, vem certinho, vem protegido e vai embora protegido. Porque eu, na minha oração, eu falo, quem for vir visitar o nós, Senhor Jesus protege, livra do mal, do perigo e traz tranquilo aqui pra nós, pra visitar o nós. E tudo que tá vindo é gente boa, né, Nascido? É, tudo que tá vindo é gente boa. Nossa. Aí nós gravias também, depois, ó, dá saudade, eu vou ver eles. E tá vindo muita gente, Nascido? Ah, tá vindo bastante. Eu vi o titio, o avô, a Cleusa, mas a Carol sempre tá gravando pessoas que tá vindo aqui, né? É, sempre tá gravando pessoas que tá vindo aqui, ó. Agora, a hora que a casa estiver pronta, lá em Riba, bem arrumadinho, eu rumo as camas bem certinho, bem arrumadinho, aí eles vêm e posam lá, nós faz comida, né? Aí nós vai ver se nós plantamos bastante mistura, pra ter mistura, não é mesmo? E o senhor sabe que é uma abóbora bem feita, é melhor que um pedaço de carne, né? Ah, bem feitinha. Vixe! Um cambuchá, então? Nossa! Fazer bem caprichadinho, moio de abóbora com arroz e feijão, né? Mas o senhor nasceu aonde mesmo? Eu nasci, foi lá nos Cunha. Nos Cunha, né? É. Acho que nós já falamos isso nos primeiros vídeos. Esse dia teve uma pessoa que perguntou, eu falei, gente, eu não tô lembrado, mas... Na roça. Na roça, né? É. E toda a vida trabalhando na roça, não sei. É, toda a vida trabalhando na roça. É, toda a vida trabalhando na roça. Fazendo uma coisa, fazendo outra, trabalhando. Junto com o pai, junto com o carro? É. É bom trabalhar. A senhora estudou, Dancido? Não. Nunca foi na escola? Nunca fui na escola. Nunca sentei numa escola pra estudar. Eu não. Tivemos trabalhando. Não teve tempo de estudar. É, não teve tempo, né? Tinha que trabalhar. A senhora falou que teve que ajudar muito a família, né? É, teve que ajudar. E não faz falta pra senhora também isso, né? Ah, não tá fazendo... Não tá fazendo falta pra mim, não. Não faz um pingo. Porque é gostoso ficar mexendo com as coisas, não é ruim. E o conhecimento que a senhora aprendeu na vida, o livro da vida, ensinou muito mais, né? É, ensinou muito mais, trabalhar, ficar mexendo com as coisas. Respeitar as pessoas. É, eu não gosto ficar parado, gosto ficar assim, mexendo, mas eu não... Se eu ver os outros parados, eu não quento, não, da uma do outro. Eu penso aí comigo, porque eu não aguento ficar parado. Quero ficar correndo, mexe com a coisa, mexe com a outra. Tá num lugar, tá no outro, tá num lugar, tá no outro. Eu acho que tava voando. Você falou que o prazer da senhora é esse? É, é. Fica voando, mexendo com as coisas. Mexe com um lugar, mexe com o outro, vou indo. Agora não busca mais lavagem, né? Senão eu tava lá na cidade, catando. É, agora o Diana que tá buscando o carrinho dele, né? É, agora eu fico mexendo. Limpo aqui, bem limpadinho. Rumpou, vou pra lá limpar. Pra não tá lá também, entupir. Aqui tá entupido, depois eu entupo lá também. Isso é bom. Tá sempre mexendo, né? É, o dia inteiro mexendo, eu não faço um monte de coisa. É que não demora, não demora muito. Não é só fazer assim, ó. Pega assim, arranca, ó. E eu vou indo embora. Aqui porque não pode, arranca o muro. O inchado aqui é ruim. Tá. Se começar a socar inchado aqui pra capinar esses aqui, sendo que pode arrancar com a mão, derrubar esse murão pra baixo, é que se sentar aqui, arranca aí, ó. Aí vem a chuva, lava, aí vai fazendo buraco. Que legal. Que bonito. Bonito demais, Nascido. Aham. Nascido, então fica com Deus. Eu vou levar a Cleusa lá. Aham. Fica com Deus. Amém. Vou ficar aqui mais um pouquinho. Se for, vou embora. Depois o senhor vai, né? Se for, vou embora. Eu não volto, não. Vou fazer as coisas pra lá. Faço um pouco aqui. Depois eu vou pra lá. E mostro. Vou fazer pra lá. Mas se o senhor falou do porco aqui, quanto que o senhor teve a ideia de falar assim, eu vou mexer com o porco? Ah, faz tempo. Foi depois que o senhor ficou viúva? Como é que foi? Não, toda a vida. Eu gosto de mexer com o porco. É? É. Toda a vida eu gosto. Ah, então foi bem antes, bem? É, bem antes. Toda a vida eu gosto de ficar mexendo com os porcos. Ah, é bom. É bom, né? De ficar mexendo. Porque ainda dá... É a renda da senhora, né? É. Vai fazer. Fica catando aqui, ó. Tá. Dona Cidro, fica com Deus, viu? Amém. Tchau, minha amiga. Aí, porque aí não senta a inchada aqui nessa aqui pra arrancar o... Porque esse poichol faz buraco. É, porque tem essa beirada do baldrame aí, da... É. Né? Concreto. Aí fica ruim. É. Tchau, Dona Cidro. Fica com Deus, meu querido. Amém. Fica com Deus também. Amém.